Música Oi gente, aqui é a gente, serão muito bem vindo a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Desafiando a Vida E bom galera, hoje eu estou aqui com essa maravilhosa série cara Que nós estamos fazendo vários projetos, não é mesmo? Sim, e hoje eu estou aqui sozinha galera, estou aqui sozinha Caraca mano, eu tava... Eu me ferrei mano, eu tive que gravar sozinha esse vídeo galera Porque eu tô em véspera de viagem Tá complicado minha vida cara, é complicado Caraca, faz tempo que eu não venho aqui na piscina né Faz tempo que eu não venho aqui na piscina A gente precisava fazer alguma coisa legal pra essa piscina Caraca, eu fiquei sem querer com a espada do total velho Ele vai me matar Tá, tudo bem, tudo bem né Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ah, já sei o que eu vou fazer galera Já sei o que eu vou fazer Eu preciso... Preciso conhecer a minha filha né velho Vou conhecer a minha filha Vou brincar com a minha filha Então, vamos ver como que ela está Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pera aí, pera aí galera Beleza galera, voltei Eu tinha dado um corte, mas ok Vamos lá, caraca Esse daqui é o monteirinho né Beleza Essa daqui é a tatinha Vamos dar um rolê com ela Dar um rolê com ela Pera aí, deixa eu ver se eu consigo sair daqui velho Ah mano, eu não consigo tirar ela daqui Calma, calma, calma Vou usar a espada mágica Ah, dá Aqui tem duas portas Tem duas portas aqui O bagulho já foi feito pra isso, entendeu? Nossa, que se... Meu Deus galera Eu vou guardar a tatinha aqui dentro E dormir Se não ferrou Não, monteirinho Não Não, monteirinho Fica aí dentro Fica aí dentro, monteirinho Monteirinho Monteirinho, fecha Boa, consegui Fechou o monteirinho Vai, porque vai que ele saia Tá de noite Vai que chega um creeper E ele... Bum, tá ligado? Nossa, ia ser triste hein Ia ser triste se acontecesse uma coisa dessa Com a minha filha e com o monteirinho Nossa, ia ser muito triste Vamos subir aqui então Daquela dormida Porque ontem foi um dia complicado Galera Ontem foi um dia de muito trabalho com o Total Então, no último episódio Pra quem não sabe Eu e o Total construímos o elevador E cara Foi complicado Deixa eu lá brincar então Com a Tatinha Deixa eu ver aqui O que ela quer da vida O que ela está fazendo Será que ela quer brincar? Será que ela quer ficar brava comigo? O que ela quer fazer? Vamos descobrir isso Agora Vamos lá Tatinha Você tá afim de dar um rolê? Vamos ver se ela tá afim de dar um rolê, galera Tem que tomar cuidado pra não colocar ela na água Porque se colocar ela na água Às vezes ela não sai Vai que ela buga e não sai, né? Mas ok, vamos lá Ai, que bonitinha Ela tá obedecendo Aquilo que eu tô falando Ela tá obedecendo Ah, que da hora Rolê com a minha filha, cara Brincando com a minha filha, ó Meu Deus Eu sou uma ótima mãe, né, galera Sou uma ótima mãe, cara E meu filho é um cavalo, cara Mas é uma égua É uma égua Éguinha Pocotó Pocotó, Pocotó Será que eu consigo subir a cerca? Consegui E agora pra... Nossa, que da hora, mano Caraca, galera Vamos fazer um bagulho de pismo? Nossa, eu acabei de ter uma ideia Eu não consigo mais passar Ah Não consigo mais passar, galera Ferrou Ferrou Nossa, a Tatinha alaga mais que uma potranca Entendeu? Caraca, galera Vamos guardar a Tatinha? Mano, mais pra frente Então vamos fazer uma pista De pismo, galera Pra quem não sabe, tipo Hipismo é essas coisas de cavalo Pra, tipo, eles correrem Fazer essas coisas, sabe? Tipo, não é hipismo Hipismo é o nome do esporte, não é? Quero saber o nome do lugar Não sei qual que é o nome do lugar Mas a gente precisa fazer um lugar Pra o Monteirinho e a Tatinha Brincarem, beleza? Então vamos lá, galera Nesse episódio, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a montanha-russa, tá? Eu deixei as coisas aqui da montanha-russa Olha só Beleza Tudo bonitinho aqui Toma cuidado pra não morrer aqui, velho Porque a chance da gente morrer aqui Ia acabar a série pra gente É muito grande, cara Eu até fechei aqui Porque vai que entrava um Creeper do nada Bum, tá ligado? Aí ia ferrar a nossa vida Então vamos lá, galera A gente precisa começar Fazendo a estação, tá? O ruim é que eu não tenho madeira, velho Pra que que eu fui descer sem madeira, velho? Já sei o que eu vou fazer, galera Já sei o que eu vou fazer A estação vai começar daqui Vai puxar um bagulho assim Caraca, eu não tenho madeira Esse que é o duro, velho Eu não tenho nada de madeira Eu vou ter que subir lá de novo Pra pegar madeira, cara Vamos utilizar aqui o nosso elevator Pra pegar madeira lá em cima Porque eu mula desci sem madeira Aliás, eu acho que eu nem tenho madeira Pra falar a verdade E se a gente não tiver madeira Meio que ferrou Meio que ferrou porque Porque a gente vai ter que pegar madeira Pegar madeira não é uma coisa muito complicada Não é uma coisa muito fácil, no caso Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu vir pra cá Vamos ver se a gente tem madeira Caraca, eu lembro de ter pego Ah, eu peguei bem pouquinha Com o total Pra poder Pra poder fazer o que mesmo? Fazer as placas Exatamente E aí com as placas Fazer o elevador Só que é bem pouquinha Que eu peguei Com o total Deixa eu então pegar Essas madeiras aqui, galera Com a espada OP do caramba Deixa eu pegar aqui Eu não vou pegar muito Não precisa de muita, galera Na verdade a gente precisa de muito Mas Mas a gente vai pegar Uma Tipo, sei lá O mínimo possível Pra gente fazer a estação Que começa a montanha russa, né Caraca, vai ficar muito da hora Vai ser tipo uma montanha russa Meio trem, assim Bonito pra caramba Bonito pra caramba Beleza Pegando madeirinha Por quê? Porque Pra gente fazer O começo da montanha russa Tipo a estação, tá ligado? Exatamente Vamos quebrar aqui então E Nossa Quebra até terra Rápido Essa espada, mano É muito da hora Pronto Já peguei 21 24 Bem pouco 24 é bem pouco ainda, cara É bem pouco, mano Vamos lá Vamos continuar Vamos indo pra cá Pra gente pegar Ah, ali em cima da montanha Tem bastante até Tem bastante madeira Então já vai ser de boa Pra gente poder Fazer A nossa Montanha russa Sim, galera Vamos fazer a nossa montanha russa E Ok Bem bonito Bem favorável De boa De boa, galera Vamos lá Vamos pegar essas madeiras aqui Caraca, eu levei uma picada de mosquito na mão, velho Levei uma picada de mosquito na mão Droga Vamos lá Pegar essas madeiras Eu acho que já tá bom Deixa eu ver 32 É É Vou pegar mais uma árvore Só pra garantir Não vai fazer muita diferença Mas vamos, vai Só pra Só pra garantir Beleza, galera Beleza Agora vamos pra lá Sem mais enrolações A gente precisa começar a fazer assim Essa Essa estação, né De trem Barra montanha russa E Cara, eu acho que vai ficar muito da hora De coração, velho Eu acho que vai ficar muito fera A A montanha russa Eu não sei ainda como que eu vou fazer Eu tô pensando em, tipo assim A montanha russa Sair de lá de baixo Passar e vir pra cima Dar um looping, tá ligado Tipo uns bagulhos assim, velho Nossa, ia ser uns bagulhos muito da hora Pena que no Minecraft não dá pra dar looping, velho Caraca, eles precisam atualizar isso Juro Montanha russa sem looping, velho Tem que ser uma montanha russa clássica, né A montanha russa com looping e tal Bem bonita Vamos lá Vamos começar a fazer então essa bagaça Caraca, eu já ia pegar uma picareta Mas eu lembrei que minha espada é OP, velho Vamos lá, galera Vou colocar aqui um Caraca, já fechou aqui o bagulho Um Dois Três Calma Dois Três Um Dois Três Tá Eu acho que aqui pode ser tipo a estação O início do bagulho Caraca, eu achei que é muito mais madeira Foi bem pouquinho que a gente usou Pra falar a verdade Vamos lá Colocar aqui as madeiras E aqui vai ser o começo da nossa estação, galera Começa a nossa estação Olha só Caraca, eu tô muito empolgada Eu tô muito empolgada, galera Eu tô empolgada pra fazer essa montanha russa, velho Porque eu tô sentindo que o bagulho vai ficar muito da hora Deixa eu colocar assim Ok Um dos lados Vou ter que fazer, refinar mais madeira Eita, mano Eu já tô ferrando o bagulho também Buena E ficou legal Ficou legal Ficou legal Olha a entrada aqui, galera A gente vai expandir mais pra cá, por exemplo A gente vai fazer assim, ó E vai Eu preciso pegar uma picareta de verdade, cara A minha acabou A gente vai expandir E aí vai começar pra lá a montanha russa Mano, vai ficar um bagulho animal, galera Vai ficar um bagulho animal Mano, eu tô muito empolgada Deixa eu ver Deixa eu colocar a tocha, né Pra não nascer mob aqui dentro E a gente vai colocar bem bonitinho, galera A gente vai colocar um chão certinho de madeira Pelo menos até o começo da montanha russa, tá ligado? Aqui assim Bem da hora, bem da hora As paredes Vai ficar uma coisa bem legal, galera Bom, provavelmente eu já deixo essa Esse treco pronto até o próximo episódio, tá? E... E vamos fazer o seguinte Vamos só pra deixar o início da montanha russa Vou colocar O início aqui Eu acho que vai ser bem aqui Ou mais pra frente É, um pouquinho mais pra frente Acho que aqui Pra combinar com essas duas paredes Vai ser um bagulho mais ou menos assim, galera Vai começar assim A gente vai colocar uma tocha de redstone pra ativar Era pra ter ativado, não é? Acho que ativou, velho É, a gente vai colocar um carrinho E vazar pra cá, assim, ó Ô, Madeira Filha da mãe Caraca, mano Tô enrolando toda Vai ser pra cá a montanha russa, galera Então vai começar Meu Deus Tô muito ansiosa Tô muito ansiosa Tô muito ansiosa, cara Então, galera Esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like Fala no canal Que é muito importante Pra apoiar a série Deixa o like Lembrando que todas as minhas redes sociais Estão na descrição Twitter, Instagram A minha fanpage, galera Que ela tá postando frequentemente agora Então sigam lá A fanpage do Facebook, beleza? E é isso aí, galera Lembrando que temos vídeo Todos os dias Às 14h às 8h No canal É isso aí Um beijão pra vocês E... Falou! Falou!